E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Call of Duty, tô jogando muito no modo multiplayer aí pra eu acostumar né, pegar a manha do jogo, e eu tô muito viciada, muito viciada mesmo, crossline, eu falei errado, crossfire, frontline Vamos que vamos, tô querendo chegar ao máximo de nível, entendeu, é, queria chegar no nível 100 mais rápido, mas não dá porque né, vou devagar, e eu tô gostando de jogar com a M4, muito mesmo, tô viciada em usar ela É, primeiro que eu já só tinha ela né, no começo do jogo, eu falei, ah vou começar a arrumar só ela, e esquecer das outras armas e coisas que eu ganho, que não é, é, não tem como usar pra arrumar arma, que fica mais fácil Eu esqueci de agradecer a vocês, mas muito obrigado pra quem tá presente aí, e esse boost que dá também né cara, aqui no, eu já tô viciada no jogo, nem falei mais nada, pô, vou matar aqui, meter bala O negócio que eu tava falando é que quando você morre, não responha no comito, tem um cara ali ó, tem uma parte que você vê que é invisível, ali ó Morreu Nossa, tem um atirando aqui que eu não vi Cadê? Doutor, cadê você? Apareça Ali Deu uma escondidinha, vocês viram São dois, por isso que tá a movimentação, calma aí, vamos deixar eles virem aqui, achar que não tem nenhum outro bala Nossa, já derrubaram já, pô Ali ó O cara tá lá ainda, lá atrás, olha só que desaforado Acho que já pegaram ele, já né, já Pera aí Deixa eu tentar aí com essa sniper Sou muito ruim, mas a gente tem que aprender uma hora, né Meu Deus Não dou conta Nem, nem mexi com a arma, o cara já me pegou Muito louco Foda aqui, sniper, os caras já, tipo, já tá de olho lá, entendeu, em você Vamos testar essa AK aqui pra eu ver Ali, ó Pegou uma bomba aqui, eu não vi Tapada Tem uma cara ali, pareceu outro ali, ó Essa sobe, né, se for certo o nome que eu enxerguei ali na tela, ela sobe, tem um recuo bem alto Quando atira Tá vendo? Gosto, meu Deus, não O cara tá aqui já, ó, meu Deus Deixa eu pegar minha M4, que é Tá vendo? Diferença que faz Depois que você já acostuma com a arma, é muito difícil pegar a outra Eu que tenho mania, sabe, de trocar a arma e Tipo, eu mato o cara, vou lá, pego a arma E Corro atrás dele, quando ele nasce de novo, só pra eu matar ele com a arma dele Mania Tô me tirando aqui, ó, eu não vi Sniper, não Não é sniper, não É só eu que sou ruim mesmo Meu Deus Vamos de novo Ali, ó Ó, o cara tá com a sentry aqui, também acabou agora Nossa, ele vai colocar do lado ali Podia ter colocado aqui no meio, ó Peraí Eu vou tentar vir por aqui, só pra ver se eu consigo ver De onde que esse snap tá atirando, sacou? Ali, ó, tem um cara ali Mais um Parece que tem outro Ali, ó Morreu Nossa, e eu também morri Sniper é foda Falando, cara, eu tô começando a ficar com o pirraço dos snipers É porque eu não sei jogar, né? Aí ele dá o rato Mas eu vou ter que aprender a jogar também De sniper uma hora ou outra, eu vou ter que aprender Nossa, agora não dá pra ver se tem um cara que... Aaaaaaah Porque aí quando eu aprender a jogar de sniper também, meu filho, aí ninguém me segura também, não Mas a gente tá na frente, a gente tá com 27, pô A gente tá com 25 Ali no cantinho, ó Peraí, vamos ver se eu consigo atirar do cara Correram tudo, pô Peraí Eu tô aqui, hein E eu de ranço aqui, nem prestei atenção pra jogar o drone É vergonha atrás de vergonha ali, hein, cara Meu Deus Aqui O cara tá ali, ó Morreu Com licença, amigo Nossa, o reload aqui dessa arma, hein E eu que eu mania de pegar a arma dos outros Tá nisso também, né Não acostumei com a arma, hein Quer achar que sabe Aqui, os caras tão ali, eu não vi Vamos de novo Mas a gente tá na frente, hein Tá com 38 aqui agora, que eu tô vendo Nossa Quase matei o cara O cara me matou Mas também tá de sniper Um tiro já, me deita já Qualquer um morre com o tiro do sniper Não dá O cara já tá de olho aqui, ó Se eu for por aqui, ele vai me pegar também Porque, tipo Tá de olho lá, ó Sacou? Aí Tá vendo? E nem foi um sniper, não É igual alguém que tá camperando atrás, ali Perto do ônibus Deixa eu tentar ir por aqui de novo Só pra ver ali, ó Tá vendo? Ele passou lá, ó Aparece aí, amigo Nossa, ele me viu Foi eu que chamar também, né Porque o Fela aparece aí, amigo, né Cara Ali, ó Pronto Mais um Ganhou Ai, muita sorte, cara Eu tô aprendendo a jogar ainda Então, tipo Tem hora que eu dou umas ratas Mas tem hora que Olha ali, mano Dois de uma vez, bichão Tchau, tchau Tchau Os caras mandaram muito bem. Angel Maak. E ele mandou bem. Pegar aqui a premiação. Vamos ver o que eu matei aqui de gente nessa partida. Matei oito, cara. Nossa. O cara matou vinte e dois, mano. Muito foda. Os caras mandam bem. Tipo, se mais uma pessoa matasse uns quinze, dezesseis ficava bom. Mas é isso. Eu vou terminar essa gameplay por aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.